Música Didi Carlos Eduardo Estilo Favela Seu novo conceito em moda masculina A lojinha tá online Estilo Acostado Sabe que o pai chama a atenção Posturado Elas sempre jogando o botão Maquinado de F800 Eu tô tranquilo Mas não confunde se quiser trocar Mas tem disposição Estilo Acostado Sabe que o pai chama a atenção Posturado Elas sempre jogando o botão Maquinado de F800 Eu tô tranquilo Mas não confunde se quiser trocar E se é o detente RB Caralho só lança brava E o pai já tá trajado Cabelo tá na régua Reflex alinhando A navinha corredendo Sabe que eu sou malvado Hoje o pai tá muito lindo A camisa do galo Olha como ela joga Olha como ela joga Ela só quer se envolver Com os faixa-preta de merda Olha como ela joga Olha como ela joga Ela só quer se envolver Com os faixa-preta de merda Estilo Favela Seu novo conceito Em moda masculina A lojinha Tá online Não confunde se quiser trocar Mas tem disposição Estilo Acostado Sabe que o pai chama a atenção Posturado Elas sempre jogando o botão Maquinado de F800 Eu tô tranquilo Mas não confunde se quiser trocar Rod Disca O que é gome Não dá puta O que é WS Porra Roda é grandinha Entendeu? É a da Lama Produções Esp, esp Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem